Sonho, reabilitação em nossa mente de alguma coisa ou fato enquanto dormimos. Ideia com a qual nos orgulhamos, ideia que alimentamos, pensamento dominante que seguimos com interesse ou paixão. A bola alta para o meio da pequena área, subiu a zaga, tirou a sobra! Gol do River! Gol do River! Minha história é igual a do Corinthians, nada é fácil, nunca ninguém me deu nada de graça. Tive que trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Há 11 anos eu já trabalhava em uma lavagem de carro, não tinha como ir treinar. Em 2008, que eu estava atuando na Polônia e foi onde eu pensei em abandonar e largar o futebol. Minha mãe ficava sem dinheiro, meus tios, minhas primas, o mundo ficava sem dinheiro para dar dinheiro para mim, para eu poder ir treinar. Siga em frente, voltei para disputar uma quarta divisão e ali comecei do zero para chegar hoje no Corinthians. Falei muito para chegar aqui. Sempre tirei forças, não sei de onde, e consegui chamar meus objetivos. Primeira partida da Copa Libertadores 2.012, cruzamento na área, bola, para o gol! Tem uma nação aí atrás, apoiando, lutando e sonhando com isso. Lá vem para a bola, Emerson, levantou, fechado, não vai, quando eu comecei nada, amigo, para o gol! Para o gol! Para o gol! Para Emerson, para o gol! Alex na área, bola para ele, dominou, levou, bateu! Brugão! Diego Souza, contra-ataque para o Vasco, desenhado, gol do Vasco, cara a cara, com o goleiro, bateu para o gol! Cássio! Fechado, bola, 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 emerson, pode ser uma grande chance, bateu, Brugão! 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 Eu acho que é o jogo mais importante da minha vida, a gente vai dormir pensando nele e acorda pensando nele. Nós, jogadores, temos que manter a concentração. É o jogo da vida de todos os torcedores. Quando eu entro para aquecer, uma energia positiva. Esse é o grande momento. Para ficar embolotado. Quando começa o jogo, essa sociedade acaba. Nós com muita raça, muita vontade. Jogando muito. Uma batalha. Todo mundo se dedicando até o final. A vida de cada um. Uma grande vitória. Conquistar esse título tão importante na nação corintiana. Quando acaba o jogo, eu tento comemorar, gritar, como um torcedor corintiano. É merecido demais esse título para nós. Ficará marcado, ficará na história. Vamos buscar esse título. Ninguém quer mais que a gente. Libertadores! Libertadores! Libertadores!